Saudações meu povo, eu sou o Arte e estamos de volta para mais um episódio de Minecraft Nostalgia. Onde no vídeo de hoje, senhoras e senhores, vamos começar logo com uma coisa muito importante. Tenho muito orgulho de dizer que a base está quase pronta. Na verdade, não tem como dizer que a base vai estar pronta, visto que, bom, vai eternamente estar se expandindo. Mas, efetivamente, temos aqui a salinha que vocês já conhecem, com o nosso sisteminha bem simples. Talvez a gente mude isso hoje. A sala onde eu costumo dormir, inclusive vou até tirar um cochilinho aqui. Deixa eu tirar aquele cochilinho. E, importante ainda, que foi o que realmente me deu trabalho nos últimos 2, 3 dias. Fui construindo aos poucos, né? E ainda está sendo construído. É, basicamente, a nossa sala de armazém. E, sim, tem uma obsidian aqui que eu não consigo tirar. Porque, essencialmente, eu não tinha notado isso e não teve nem como ver direito aqui. Mas, eu acho que nós estamos exatamente embaixo do vulcão. E aí, por conta disso, essa obsidian era uma lava e aí é. Mas, temos aqui a nossa salinha de armazenamento. Lembrando, novamente, a palheta que estamos usando é blocos de basalto, né? Bricks de basalto aqui no chão. Temos algumas chiseled stones aqui em volta. Vários marble bricks nas paredes e afins. Temos também queried blocks aqui do Railcraft, tanto no chão quanto nas paredes. E, para cá, foi uma coisa que me deu um pouquinho mais de trabalho para poder fazer justamente a referência. A base da Poliana no Minecraft Commodities 1.6.4 Foi que não existe aqui slab de queried stone. Ou melhor, de queried block, né? Não tem slab disso aqui. Na 1.6 tem. E eu acho que numa versão beta aqui do Railcraft, na versão que eu estou jogando na 1.12, tem como também ter slab dos tijolos, dos bricks, né? Do fitted. Mas, não tem do queried block. E aí, simplesmente, eu tive que improvisar. Eu coloquei um modzinho extra aqui na série para a gente poder fazer utilização disso, né? Que é o Block Craftery. O que ele basicamente adiciona é o Carpenters, né? Que todo mundo conhece ao longo dos anos. Essencialmente, são frames, né? Se eu quebrar isso aqui, por exemplo. Peraí, inclusive, não droppou. Oxi! Só não droppou. Tá bom, vou ter que catar um agora um extra. Mas, basicamente, são esses blocos que são feitos parecendo um scaffolding, né? Parecendo uma... Parecendo um andaime da vida, né? Basicamente, é uma estrutura de madeira que a gente pode preencher com a textura de qualquer outro bloco. A nossa escolha. Deixa eu pegar um aqui, ó. A gente troca você. E aí, para poder preencher, é só colocar o bloco. É muito mais caro do que fazer slab? É bem mais caro do que fazer slab. Porque eu gasto madeira. E é um bloco cheio para cada um desse aqui. Mas, pelo menos dessa forma, eu acho que é bem eficiente em termos de lag. Eu tenho outro mod aqui de decoração chamado Architecture Craft. Ele é usado para fazer umas paradas de design mais insanas. Só que eu sinto que ele é um pouquinho mais pesado. Ele é um pouquinho menos eficiente em performance do que o Bloco Clefery. E aí, eu pensei em colocar ele aqui mesmo. Mas, qual que é a lógica, pessoal? Qual que é o motivo de ter essa salinha aqui? Inclusive, ela está maior do que a original, né? Que foi baseada. Essencialmente, eu vou querer colocar nesse canto aqui os nossos drawers. Para cá, eu vou querer colocar alguns baús de armazenamento. E nessas outras baias aqui, eu vou querer colocar as nossas máquinas para a gente automatizar no futuro. Eu sei que a ideia original dessa sala aqui, na série na qual eu fui inspirado, era ser somente um grande armazém. Mas, eu acho que eu posso, pelo menos no começo, colocar algumas máquinas aqui para a gente poder automatizar alguns processos. Eventualmente, talvez eu coloque só várias crafting tables aqui para a gente poder fazer um crafting automático, né? Mas, falando em melhorias de máquinas e afins, eu já quero começar o vídeo de hoje melhorando esse sistema. Porque eu precisei usar bastante para a gente poder fazer os nossos cord blocks. E aí, tem dois fatores aqui muito importantes na hora de craftar. No caso, eu pensei em duas possibilidades de upgrade. Ou eu poderia melhorar o combustível que eu uso no Co-Generator. Ou eu poderia melhorar a forma na qual eu gero energia. E aí, eu acabei indo pela escolha de melhorar a forma na qual eu gero energia. Dentro do Mechanism, que é um mod que talvez muitos conheçam, que é esse mod que adiciona várias coisinhas legais, várias maquininhas legais e afins, ele possui alguns vários geradores. Dentre eles, geradores de energia limpa. Como assim? Ora, basicamente, nós podemos ter acesso a um Wind Generator, para a gente poder gerar energia eólica. E um Solar, né? Essa aqui é a versão avançada, ela tem a versão básica. A básica, ela gera bem menos RF do que a versão avançada, né? Mas, também, olha o custo da versão avançada. Vai quatro da versão básica. Então, eu quero ver se, pelo menos, com um Wind Generator, eu consigo manter, né? Com pelo menos uma usina eólica ali, né? Com um, eu não sei se eu perdi o nome agora, mas com um gerador eólico, acho que esse é o nome mesmo, eu consigo manter as maquininhas rodando. E isso vai facilitar muito para a gente. Pois é, e para a gente poder começar a craftar as máquinas do Mechanism, a primeira máquina necessária do mod é o infusor metalúrgico, né? O Metalurgic Infuser. Para isso, vamos catar aqui alguns ferrinhos. Estou vendo que eu vou ter que processar mais alguns deles. Deixa eu colocar lá na nossa queridíssima sistema de Pulverizer com Fornalha. E eu preciso de um Osmium também. Vou catar esse Osmium. Eu acho que dá para processar ele no Pulverizer. Isso, a gente consegue fazer as duas Osmium Dusts. E, no geral, pessoal, tem muitos upgrades que agora eu posso fazer e que eu preciso fazer aqui na minha base, agora que nós temos uma base em si, né? Eu ainda estou devendo fazer a nossa cozinha para a gente poder resolver os problemas de alimentação que eu estou enfrentando. E também estou de começar a organizar o armazenamento, né? Porque agora não tem mais desculpa. Agora não tenho mais desculpa. Mas, olha só, o nosso sistema automático está funcionando. Caso você não tenha visto o último episódio, vai um resumo. Na aba de configurações do Pulverizer, que é esse cara que macera os componentes, né? No caso de minérios, ele produz dois pozinhos. Nós podemos colocar uma saída para uma lateral específica, no caso, à esquerda, e ligar a saída automática para que a fornalha receba os itens e esquente-os automaticamente. Isso é muito prático. Então, eu posso, basicamente, pegar os meus oito minérios de ferro que eu coloquei e extrair oito ingots como resultado. Muito bom! Mas, vamos lá. Vamos, então, fazer o nosso Metaludic Infuser. Eu preciso de oito cobbles para a gente poder fazer duas fornalhas. Vou usar aqui a tática do Balance Grid, esse botãozinho muito legal do Crafting Tweaks. E, pimba, temos duas fornalhas. Vamos clicar aqui no mais e, pimba, temos o nosso Metaludic Infuser. Sobrou até, inclusive, um ferro aqui. Deixa eu ver, ó. Temos aqui também alguns cabos de energia que sobraram do último episódio. E aí, eu já vou, respectivamente, colocar aqui atrás e colocar o Infusor Metalúrgico. Olha só que maquininha muito louca. Já vou explicar como é que ele funciona. Por quê? Eu já vou começar a adiantar o que a gente precisa. A gente vai precisar para poder fazer o gerador eólico. Três barras de ósmeo. Ok, isso é tranquilo de resolver. Dois tablets de energia. Um Enriched Alley. Uma liga enriquecida. E é isso. O circuito eu já separei. Então, como que a gente faz a liga enriquecida e o circuito de controle? Essencialmente, dentro do Metalúrgico Infuser. Com redstone e ósmeo. E eu preciso de um para poder fazer... Esse cara aqui, ele usa... Ah, ele usa steel? Ah, eu achei que fosse ferro para fazer esse cara aqui. Talvez seja algo novo do Mecha. Interessante isso. E, ok. Esse cara precisa de ouro. Deixa eu duplicar alguns minérios e ver como é que eu vou prosseguir com isso aqui. E eu já volto com vocês. Pois é, pessoal. Por incrível que pareça, eu não tenho nem carvão para poder fazer o que eu vou precisar fazer aqui. Então, a gente vai ter que improvisar um pouquinho. Deixa eu tentar... Putz, acabei de ver que eu não armazenei o suficiente. Vamos colocar essas árvores de birch aqui, né? Esses eucaliptos. E vamos transformar em charcoal. E aí, eu já vou catar esse primeiro charcoal aqui. E eu vou colocar para gerar um pouquinho mais de energia para a gente. O que é que eu vou precisar? Deixa eu primeiro colocar aqui o ouro para fazer. Mas o carvão vai ser importante por quê? Estava dando uma olhada e as receitas do Metallurgic Infuser elas funcionam de uma forma interessante. Acho que vale a pena eu informar aqui e mostrar para vocês. Dentro do Metallurgic Infuser, a gente tem os lotes da esquerda. Esse aqui, no caso... No caso, é... O segundo da esquerda. O vermelhinho. Que é a entrada e o azul que é a saída. Ele faz uma receitinha, belezinha. Até aí, parece uma fornalha ao custo de energia. Só que, ele precisa de um material infusor. De um material no qual o item que está aqui no zote vermelho vai se misturar para gerar um item no azul. E aí, justamente, dentre essas várias opções, nós temos carbono, biomassa, tin, fungos... que loucura. Que loucura. Redstone, diamante e obsidian. Temos vários materiais diferentes. Mas, uma coisa que todos esses materiais têm em comum é que você pode, de fato, colocar aqui... Tanto que ele está reclamando que não tem infusão. E eu posso colocar a redstone direto. Só que, uma redstone, ela vai me gerar 10 aqui valores neste... Nesta barrinha de materiais de infusão. Eu não sei se tem essa aba aqui na 1.12, mas é o seguinte. Nós podemos, ao invés de usar a redstone direto, a gente pode usar a compressed redstone. porque a compressed redstone, que é feita na câmara de enriquecimento, ela vai render muito mais aqui como material infusor. Eu sei, eu sei, eu sei que está muito confuso no momento para vocês. Eu já vou exemplificar. Mas, é importante saber que tem como melhorar a eficiência aqui do nosso infusor. E é uma coisa que eu quero, justamente, fazer, né? Só que, antes de a gente fazer isso, a gente vai primeiro fazer uma outra máquina que vai requerer dois circuitos. Então, beleza. Dois circuitinhos feitos. Quatro redstone temos, dois ferros temos. O que falta é a carcaça de aço. Puts, precisa de aço. Como é que eu vou fazer aço, cara? Aço, normalmente, é uma coisa bem chatinha de fazer, viu, pessoal? Mas, eu acho que, com o advento do meca, nós conseguimos também fazer mais fácil. Com carbono e ferro enriquecido. Ou seja, eu posso catar aqui esses quatro ferrinhos. A gente pode colocá-los aqui. separar quatro charcoals e, bimba, colocamos aqui, gerou 80 aqui. Cada um gerou dois. Eu esperava que eu gerasse 10, que nem redstone. E aí, justamente com um certo valor aqui, a cada 10, a gente consegue, respectivamente, produzir, converter, no caso, esses ferrinhos em ferro enriquecido. Cara, que textura bonitinha, tipo um ingotzinho pequenininho. Achei bonitinha essa textura. E aí, com esse ferro enriquecido, a gente pode processar ele novamente, com mais carbono. E aí, produzir, pós de aço. Que aí, é só esquentar na fornalha, e temos os nossos ingots de aço. Muito doido. Muito interessante. Então, deixa eu pegar vocês aqui, vamos colocar, e já vamos esquentar, converter, no caso, nos pós de aço. E aí, com isso, eu já consigo fazer, a nossa enrichment chamber. que eu já vou até, inclusive, separar aqui. Já vou colocar um cabinho, para a gente já poder usar. Prontinho. Já esquentei até uns vidrinhos aqui, e a gente já pode, respectivamente, craftar, a nossa carcaça de aço. Prontinho. Se tem o casing. E, respectivamente, se eu tiver ferro suficiente, coisa que eu não peguei, a gente pode fazer, a nossa, câmera de enriquecimento. Que serve, para basicamente, enriquecer materiais. O grosso, o grosso seria isso, né? A grosso modo. Só que, ela também possui, várias outras receitas, interessantes. Inclusive, acho que a gente pode, até usar ela, para processar minérios. Olha só, posso tacar ouro, e fazer dois, dois pozinhos. Ó, o sal, ele transforma, nesses quatro sais aqui. É um tanto quanto, interessante. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos estar, utilizando-a, para justamente, produzir, materiais. No caso, produzir infusores, para o nosso, metalúrgico infuser, de forma muito, mais barata. Beleza, então, eu consigo, colocar você aqui? Ah não, ele vai fazer charcoal dust. E essa é charcoal dust? Hum, tá, não muda nada. Olha, polônio. Uh, nuclear waste. Uh, loucura isso aqui. partes loucas do meca, né? Mas, enfim, essa camarada aqui, essa última chave, vai ser importantíssima, para a gente poder baratear, muito o custo aqui, dos enriched alloys. Beleza, então, resolvemos essa parte. O que, que eu vou precisar, fazer agora? Deixa eu enriquecer, uma redstone, e vamos fazer, todos os componentes, de redstone, necessários. Eu vou ter que fazer, no caso, quatro, desses enriched alloys, porque, vamos duas baterias, e cada duas baterias, usa dois, desses alloys, mais um, então, quatro, cinco, mais, um circuito básico. Beleza, só que, eu preciso, inclusive, deixa eu me ver, hum, para cada um deles, vai um aço, né? Então, são quatro, cinco aços, que eu preciso. Vamos catar vocês aqui. Infelizmente, eu vou ter que, eu vou ter que tacar aqui, o charcoal, e vou ter que, buscar mais madeira, ou carvão, né? Eu tô numa pobreza de carvão aqui, absurda, por incrível que pareça, eu não tenho, né? Mas, eu vou converter isso aqui, em carvão, e a gente já consegue, terminar de produzir o aço. Prontinho, já terminando de esquentar, o último aço, agora, a gente pode converter, todos eles em alóis, enriquecidos, em ligas enriquecidas. Lembrem-se, que quando a gente, coloca uma redstone aqui, ele produz dez. Se eu colocar uma compressed, oitenta, oito vezes mais valor, só por processar essa redstone, na câmara de enriquecimento. Maravilhoso. E aí, agora vai, inclusive, sobrar a redstone. Eu não sei nem o que eu vou fazer com tanta coisa, mas, posso tacar aqui, esses cinco aços, que ele vai fazer todas as ligas. E aí, eu preciso, de, pelo menos, mais um circuito, né? então, só que eu vou tacar o osmin, aqui depois. Minha única preocupação, é que eu não tenho ouro suficiente, eu vou ter que ir lá embaixo, de novo, buscar mais ouro, para que eu possa fazer, esses tablets. Senão, infelizmente, não vai ter jeito. Ai, meu Deus. E depois de uma pequena sessão de mineração, que eu confesso que, toda vez que eu saio para minerar, eu sempre tomo algum susto, foi quando eu realmente percebi, que todo o carvão que eu tinha comentado, que não, vou usar o charcoal, porque eu não tenho carvão, para poder enriquecer. Tinha sim, só que estava no meu inventário. Estava na minha mochila, simplesmente isso, né? Ai, 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 deixa eu então guardar isso aqui tudo, você é aqui, deixa eu me livrar da maioria das coisas, pode vir para cá. E você, eu preciso apenas processar brevemente, né? Vamos duplicar isso aqui. Eu, na verdade, podia aproveitar e duplicar logo todo o ouro, né? Visto que, eu não vou liberar uma forma de processar, acima de duplicação, tão cedo. Então, já coloca você aqui, que eu já produzo, os ouros necessários, para que a gente possa fazer os tablets. Já tenho aqui, o nosso circuito pronto. Então, efetivamente, só falta o nosso olhinho. Claro que ainda tem muito mais do que isso. Ainda vou precisar de muito mais coisa. Porém, isso aqui já vai ser o começo, já vai ser o suficiente, para que a gente possa fazer o nosso gerador eólico. Então, deixa eu vir aqui, mistura vocês, faz assim, e eu preciso das headstones agora. Eu guardei as headstones, e eu precisava delas. Pronto. Vamos colocar aqui assim, pimba, já coloca assim, assim, e assim. Dois tablets de energia, que por si só, são baterias, viu? Dá para usar esses caras aqui, para a gente poder armazenar um pouquinho de energia para depois. Só que não é o meu interesse, né? O meu interesse, é misturar isso tudo, e agora nós temos, um wind generator. Pois é, e esse camarada, ele vai efetivamente gerar energia, baseado na altitude, em que ele está. Então, baseado na altura dele, efetivamente aumenta a quantidade de vento, então, aumenta o quanto que ele gera. A questão é que eu não sei, essa é que é a questão, eu não sei, eu não sei, aonde que eu vou colocar exatamente, por enquanto. Bom, eu pretendo deixar as máquinas por ali, então, eu vou provavelmente colocar, é só tacar, bom, se bem que vai acabar o carvão, melhor deixar acabar aquela energia, né? Mas, eu queria, trocar esse gerador aqui, por uma bateria, e aí eu poderia, bom, se bem que seria inteligente, se eu colocasse a bateria, bem aqui no meio da sala. Porque eu vou sempre, saber se a sala está abastecida com energia ou não. E, para a gente poder, colocar esse camarada, vamos justamente abrir um espacinho aqui em cima, para que eu possa, trazer para cá. A coisa, é, que cabo que eu vou usar? Porque, dá para a gente usar, os flux ducts, só que vai gastar bastante redstone, daria para usar, universal cable, deixa eu ver aqui, universal cable, que, bom, gasta basicamente carvão, mas, pior que universal cable, é realmente mais, mais barato, para isso, né? hum, e de quebra, ter universal cable transmitindo energia para mim, vai, meio que garantir, que eu vou conseguir, abastecer, até mesmo as máquinas do industrial craft com isso. O que é bem interessante, visto que eu estou pensando, em mexer com o industrial craft aqui na série, eu acho que é legal, a gente ter um sistema meio híbrido, deixa eu guardar vocês aqui, por enquanto, que quase que esse cara, esse cara não vai dar conta. Bom, hum, deixa eu enriquecer você, o problema é que agora está com, quanto redstone? 20 de redstone preso aqui, hum, o pior que é o suficiente para dois aços, o que eu faço com essa redstone aqui? Só dá para usar ela, bom, é, eu posso tacar dois osmios aqui, e fazer, é, e eu vou ter que tacar um carvãozinho aqui, não tem jeito. Opa, não parece que é até sozinho não. Eu esqueço que a fornalha está com autopull, deixa eu tirar isso aqui, está com puxar automático, e aí pode dar problema. Nossa, inclusive a gente gerou até mesmo, quicksilver, a gente gerou, eu esqueci, eu esqueci a tradução de quicksilver, mas a gente gerou quicksilver, interessante. Beleza, já processou aqui, já gerou, os circuitos que sobrou, mas o meu interesse, é nesse compressed carbon, por quê? Coloco um cara aqui, e ele também vai gerar 80. O que significa que, efetivamente, eu consigo processar, até, essas quatro aqui justamente, eu acho. Eu acho que essas quatro aqui, eu consigo dar conta. Nossa, e o complicado, pessoal, é que as máquinas do thermal expansion, elas trabalham muito mais devagar, se o buffer de energia estiver baixo. Então, você tem que estar sempre mantendo com energia, se você quiser que elas funcionem, ao máximo de velocidade, meu Deus. A mesma coisa que o Mecha, bom, se bem que o Mecha, ele está trabalhando na mesma velocidade, é só que ele está dando uns pulinhos, né? Todas as máquinas aqui, pelo que eu percebi, elas usam 20 RF ao TIC, e eu acho que esse Co-Generator, ele gera justamente 40, Não, 30, ok, então não é exatamente 40, é um meio termo, ele consegue manter uma máquina aqui, muito bem, e outra meio mais ou menos, quem diria? Bom, vai terminar aqui de processar, os nossos steels, e aí eu já posso, craftar, os nossos geradores, a questão é que ele está reclamando sem energia, nossa, acabou de novo, caramba, você acabou de novo, eu achando que ia dar tempo, que loucura, pontinho, já peguei aqui, os nossos aços, e eu já posso, respectivamente, misturar aqui, e a gente consegue fazer, 16 Universal Cables, lembrando que esse é o modelo básico, a gente tem uma capacidade, de 1.28k RF, ou seja, 1000 RF, 1280 RF por tic, o que é bastante coisa, e o curioso de Universal Cables, é que eles tem compatibilidade, com múltiplas unidades métricas de energia, acho que eu já mencionei na série anteriormente, que no caso, o Industrial Craft, vai estar até ali, ele usa EU, que é uma energia diferente, e que não é compatível diretamente com RF, com fluxo de redstone, então, esses caras, são até que úteis para isso, o complicado, é que eu não sei, se este probleminha, já foi resolvido aqui, nessa versão, mas, essencialmente, os Universal Cables, eles não são muito eficientes, em termos de performance, ou seja, para fazer algo pequeno, que nem eu vou fazer ali, não tem o menor problema, eu usar Universal Cables, porém, já tenho inclusive, eu dormi, porque está de noite, porém, não é nem um pouco recomendável, fazer a utilização, de Universal Cables, a longas distâncias, não é muito bom, você ficar transferindo energia, de um lado para o outro, da sua base, usando Universal Cables, se não me engano, ele tem a parte, de problema de FPS, de frame rate, de taxa de quadros, que pode acabar afetando, por conta da renderização especial, que esses cabos tem, porque eles renderizam, a energia brilhante e tal, é mó bonitinho inclusive, mas, por conta disso, pode ter um impacto, na performance do jogo em si, e também, na performance do servidor, ou seja, a famosa performance invisível, isso pode acabar afetando também, opa, que isso? Nossa senhora, não posso nem sair da base, que já fico escutando os bichos, o complicado vai ser, eu achar, aonde que saiu, será que aqui? Não, nossa eu devia ter, olhado melhor lá embaixo, deixa eu ver rapidinho, lá embaixo, pronto, o segredo é basicamente, subir diretamente, pelos cabos, né, interessante, a gente está bem perto, aqui da borda do vulcão, acho que então, faz sentido, que a minha sala lá, tem o vizinho, por causa do vulcão, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir, o máximo possível aqui, só que eu não quero, deixar feio, essa situação, então, vou subir, mas não vou subir tanto, vamos colocar, até aqui, se bem que acho que eu posso fazer mais, porque o piso vai até aqui, né, bom, não exatamente, mas, o vulcão eu consigo, consigo talvez, dar uma, aplanada, até essa altura, e beleza gente, vamos ver o quanto que esse cara vai gerar, só para a gente posicionar ele aqui, calma que eu preciso de um bloco, né, então, eu vou colocar você, e eu vou colocar virado desse jeito, ou pelo menos tentar, colocar virado desse jeito, deixa eu tirar essa árvore logo, porque, a saída de energia, do gerador eólico, é para um lado específico, então, é, prontinho, foi, olha que bonitinho, gerando energia, e nessa altura aqui, ele está produzindo 58 RF, é o tique, se eu subir, acho que, um bloco ele, ele já vai aumentar, talvez um pouquinho, né, deixa eu ver se, é exatamente isto, ô meu Deus, ô meu Deus, calma, aqui, pronto, 58.9, e eu só não vi os, os valores, 58.9, e aqui, 58.18, aí ó, está vendo, quanto mais alto você colocar ele, melhor, ele vai gerar energia, no meu caso, produzindo aqui, o 58, já é bastante coisa, eu queria, na verdade, era subir ele, para pelo menos, os 60, né, que eu consigo manter, as duas máquinas ligadas, ao mesmo tempo, deixa eu ver, se eu consigo, talvez, colocar, desse jeito, prontinho, ele está produzindo, 59.60, não, ô meu Deus, mas aí, já não tem mais como, deixar isto aqui, muito bonito, né, ah, eu vou ter que me contentar, com isso aí mesmo, e eu já pretendo, inclusive, tirar essa árvore aqui, e já vamos tirar, por mais que deixar, as coisas bonitas aqui, com esse vulcão, é uma tarefa difícil, né, é uma tarefa difícil, então, deixa eu tirar você daqui, bom, que a gente pega, umas strings aqui, dessa árvore, inclusive, deixa eu colher, porque aparentemente, isso aqui, é uma árvore de, de teia, meio curioso, vai estar lá, ó, esse troço, horroroso, ai meu Deus, o nosso Wind Generator, horroroso, olha, se vai ficar horroroso, vamos, vamos aceitar o horroroso, eu quero, mas que quero, que ele bata, pelo menos, 60 RF, é o tique, vou dar um jeito aqui, calma aí, vamos subir, o máximo que dá, já que eu já craftei, um monte de Universal Cable, pera, se bem que, o ideal é o, não, isso, toma dano à toa, toma dano à toa, pronto, aí eu vou colocar, um bloco aqui, e você, quanto está gerando? Aí, 61 inclusive, melhorou bastante, aí sim, e aí agora, basicamente, meu objetivo vai ser, tentar fazer isso, ficar um pouco mais bonito, talvez, se eu colocar, talvez se eu colocar, tipo um pilarzinho, de blocos ali, fique menos feio, fazer uma estrutura, como se fosse algo, pensado, mas pelo menos, está produzindo agora, para a gente, totalmente de graça, isso que é bem quebrado, do mecanismo, é que justamente, eu não estou fazendo nada, e esse cara está produzindo, 60 RF para mim, muito bom, pois é, e agora para concluir, o nosso projeto, eu preciso basicamente, de uma bateria, para armazenar tudo isso, e aí eu vou seguir, utilizando o Thurma Expansion, que eu gosto bastante, para fazer esse tipo, de gerenciamento, vamos basicamente, fazer uma Energy Cell, como que a gente pode, fazer essa maravilha, primeiro, vários componentes, mas o principal, é que a gente precisa, fazer o frame também, precisa fazer a carcaça, para isso, eu vou precisar, de quatro chumbos, chumbos, acredito, o suficiente, eu vou ter, temos 52 minas de chumbos, a minha dúvida, era se eu tinha, o suficiente, além disso, quatro vidros, já vou catar, aqui os vidros, o ferro, já tenho lá, preciso disso aqui, redstone, o Electrum, Electrum, é uma liga, uma mistura, de ouro com prata, e a gente pode fazer, tanto numa máquina, quanto no braço, acredito eu, se a gente misturar, os dois pozinhos, então deixa eu ver, se eu tenho prata aqui, eu cheguei justamente, a minerar prata, quando eu estava, debaixo da caverna agora, para que, bom, para que, eu não sabia ainda, na hora, mas agora, eu acho que a gente vai usar, eu pensei, putz, aproveitar a oportunidade, que eu estou aqui embaixo, vamos fazer isso, inclusive, como eu quero, você vai aqui, mas como eu quero, o pó de ouro, e o pó de prata, separado, eu vou, respectivamente, vejamos, vou precisar por aqui, vamos colocar vocês aqui, e aí, a própria Richmond Chamber, ela já vai produzir para mim, mas uma pena, que eu vou ter que colocar, mais um carvão aqui, porque eu ainda não conectei, com o resto da rede, para o resto da rede aqui, acho que eu vou colocar, os cabos, do Thumb Expansion mesmo, viu, bom, se vem aqui, não tem muito motivo, agora que eu estou pensando, não tem muito motivo, eu ter feito o Universal Cable, porque se eu já vou, se eu só vou mandar tudo para uma bateria, é, estou pensando que talvez o sistema, que eu tenha feito aqui, não é muito eficiente não, mas vamos continuar usando, esses Universal Cables aqui, porque pelo menos, é algo diferente, e deixa eu ver, ah, eu não vou conseguir, é só no Crusher, vou ter que macerar você aqui, deixa eu desligar, a saída automática, porque eu preciso desse ouro comigo, você vai para cá, a gente mistura os pozinhos, e dois Electrons, olha só que maravilha, e agora você pode vir para cá, deixa eu também, já aproveitar a oportunidade, bom, se bem que eu não estou com muita energia, eu quero conectar ainda também, o outro, então eu não vou ficar nessa, de aproveitar a oportunidade não, vamos catar o Electron, Redstone eu já tenho, e eu acho que todos os componentes, necessários para que a gente possa fazer, a nossa bateria, também já estejam aqui, deixa eu fazer, um bloco de Redstone, se bem que se para depois, eu esqueci do vidro, eu preciso do chumbo, para fazer uma engrenagem, eu vou precisar de ferro, para poder fazer, o envolto, e o vidro, deixa eu craftar o resto aqui, porque vocês já viram mais ou menos, como que é o esquema, é pessoal, eu estou precisando realmente, começar a trazer para cá, algumas crafting tables, para eu poder craftar melhor, mas acho que eu vou fazer isso já já, logo depois, que a gente acertar um pouco, a situação energética, mas por agora, a gente coloca os vidros, coloco os ferros, e temos a carcaça, uma outra coisa que eu preciso, é daquele, Conductance Coil, Conductance Coil, nomezinho complicado, misturar com o resto dos componentes, com chumbo e com Redstone, e temos a nossa bateria, nossa Energy Cell, que vai armazenar energia, e aí eu posso justamente, colocar aqui no centro, para a gente ter uma noção, de como é que vai estar, a energia da sala, abrindo ela, assim como outras máquinas, ou Tramac Expansion, nós temos abas para controle, só que diferente de outras máquinas, ela não tem muito bem, um processamento específico, então dentro da HUD, a gente consegue basicamente, controlar, o quanto que entra, e o quanto que sai de RF, que no caso aqui, é um por tick, no caso é mil por tick, e eu posso aumentar, ou diminuir, na aba de configuração, eu configuro justamente, aonde que entra, e aonde que sai, a energia, entrada por todos os lados, e respectivamente saída, nenhum lado ainda, no caso eu ainda tenho que ver, como que eu vou, realizar esse abastecimento, estou pensando em fazer por baixo, a gente faz a conexão assim, coloco desse jeito, e eu já posso, começar, a desconectar aqui, e colocar os nossos, todas as nossas máquinas, para lá, e enfim, abandonar o uso, de carvão, que não me leve a mal, tem como melhorar o carvão, e fazer ele se tornar, muito mais eficiente, só que o carvão, não é algo totalmente passivo, eu estou consumindo carvões, para poder produzir aquilo ali, então deixa eu colocar, você e você, você, e você, e você, prontinho, eu cato os blocos, que sobrou, e a gente já coloca aqui, para já conseguir tapar, e deixar a sala, um pouquinho mais bonita, a gente faz o seguinte, então vamos colocar, fornalha pode ser aqui, pulverizer pode ser aqui, acaba que eu tenho um espacinho, no meio, parando para pensar, tem um espacinho no meio, deixa eu resetar as configurações, porque vai mudar tudo, e eu vou colocar, você e você aqui, no meio, eu ainda preciso decidir, o que eu vou colocar, na verdade, na verdade, acho que eu vou colocar, fornalha aqui mesmo, não tem muito motivo, para eu ter isso aqui, talvez só perfeccionismo, porque não vai ter um meio, certinho, mas aí depois, é só adicionar ali, o importante, é que olha só que interessante, está lá subindo a nossa energia, temos um buffer aqui, ou seja, um espaço de armazenamento, bem grande, então vai durar bastante, e muito provavelmente, eu não vou precisar, me preocupar mais, com essas maravilhas, talvez na real, a fornalha não fosse, a melhor coisa, porque eu vou querer, colocar um baú aqui em cima, talvez esse não seja, a melhor coisa, deixa eu trocar esse layout, coloca aqui, coloca aqui, pronto, output, foi, aqui, entrada, saída, pronto, pega o baú, coloca aqui, aí, agora sim, aí eu tenho acesso ainda, a bateria, mas está lá, está feito, pois é, e depois de fazer, múltiplos upgrades, aqui na nossa base, existe mais um upgrade, que eu justamente, comentei, que eu gostaria de fazer, antes de encerrar esse vídeo, que eu acredito, que esteja bem longo, e esse upgrade, vai requerer, um pouquinho de papel, vou colocar aqui, pelo menos três, a gente pode fazer papel, usando arroz, com essa receitinha, muito interessante aqui, do Actually Additions, que facilita bastante, mas belezinha, temos nove papéis, e uma outra coisa, que eu preciso, também, é um pouquinho, de blank patterns, como assim, Arthur, você vai fazer, simplesmente, mais ferramentas, do Jinkers, pois é, não, eu vou na verdade, fazer vários blank patterns, para que eu possa fazer, vários livrinhos, no caso o primeiro, três livrinhos, e aí, com esses livrinhos, vamos fazer uma, work table, do Forestry, pois é, essa belezinha aqui, é muito legal, só quero ver, se eu consigo, fazer a quantia certa, de baús, calma, aqui, acho que assim, agora a quantia é certa, aí, três baús, essa belezinha aqui, é bem legal, pessoal, porque, a nossa crafting station, ela já é muito boa, ela já ajuda bastante, podendo ler, os inventários, do lado, mas, essa workstation aqui, essa work table, na verdade, consegue ser melhor, ainda, pois é, vamos fazer aqui, três de vocês, e eu já vou, respectivamente, colocar elas aqui, no nosso setor, de fábrica, nosso setorzinho, de crafting, onde eu vou passar, a maioria do tempo, aqui na minha, workshop, digamos assim, vamos então, colocar, vocês três aqui, e por que, que elas são, bem legais, porque, bom, deixa eu ver, algum exemplo, de crafting, eu posso, por exemplo, colocar aqui, alguma coisa, para craftar, vale a pena mencionar, eu nem comentei isso, né, mas, isso aqui, já é, já é o diferencial, né, nós temos, um armazenamento, interno, que eu posso colocar, todos os itens, necessários, para cada crafting, aqui, e, o principal, todo o seu craft, alguma coisa, o item, vem para cá, para esse espaço aqui, nove slots, de memorização, e aí, eu posso vir, e clicar com o botão direito, para poder travar, essa receita, ou seja, eu posso só vir aqui, clicar aqui, e ele vai, automaticamente, fazer para mim, e aí, ah, meu Deus, eu quero converter de volta, esse carvão, monta aqui, faço um, memoriza a receita, e, pimba, consigo aplicar a receita, ele de novo, então, essa work table, ela é, muito boa, pessoal, para que a gente, possa simplesmente, ter três contextos, diferentes, como assim, eu posso, por exemplo, colocar aqui, os materiais necessários, para poder fazer, carcaça de máquina, do termo expansion, esse machine frame, aqui, cadê, machine frame, posso, por exemplo, deixar todos os componentes, aqui, deixar a engrenagem, já pronta, deixar tudo isso aqui, já aqui, e aí, facilita muito, para poder craftar as coisas, né, eu já aproveitei, já fiz, três logo, até para ficar, um pouquinho simétrico, e assim, eu diria, que fica muito mais fácil, a gente progredir, aqui nas receitas, do modpack, aqui para frente, né, muito bom, e é claro, que falando em upgrades também, eu ainda preciso mover, todo o armazenamento, mas, isso é uma coisa, que eu provavelmente, vou ter que farmar, um bocado de madeira, já que eu quero usar, bastante drawer, para poder resolver, muitos problemas, e, provavelmente, vai ser algo, que eu vou estar fazendo, no próximo episódio, aproveitar, até em comentar, inclusive, sobre, o uso de crates, aqui, do actual editions, que são basicamente, baús ridiculamente gigantes, que só usam madeira, né, eu ponderei, sobre a possibilidade, de utilizá-las, mas, eu acho, que vai ser muito quebrado, pessoal, e não vai seguir muito, com a proposta, de ser uma série nostálgica, então, não é que eu nunca, vai usar isso aqui, mas é que, principalmente, no começo da série, eu quero muito usar, talvez, baús de ferro, né, fazer uso do Iron Chests, para a gente poder, melhorar o nosso, armazenamento, eu acho que é um pouquinho, mais justo, né, acho que é interessante, pois bem, mas, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, de deixar o seu like, e se inscrever, para não perder, os próximos episódios, lembrando que, os vídeos aqui, de Minecraft Nostalgia, costumam sair, no mínimo, uma vez por semana, podendo até mesmo, sair múltiplos episódios, né, depende de quanto tempo, eu tiver para gravar, o que tem sido, algo recorrente, eu tenho conseguido, arranjar um tempinho, para poder fazer, esses episódios, tranquilos, aqui para vocês, então, se inscreva, para não perder, se você também, não clicou nos links, na descrição, recomendo que clique, visto que lá, você pode encontrar, no meu discord, um lugar, para tirar suas dúvidas, conversar, e interagir, com aqueles, que acompanham o canal, e é claro, também tem um link, para minha twitch, onde eu costumo, fazer lives, toda sexta-feira, 8 horas da noite, jogando um modpack, especial, chamado, Grextech New Horizons, então, não se esqueça, de ir para lá, para acompanhar, mais um pouco, do meu conteúdo, pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou, e fiquem bem. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho